Karina Costa não esconde a ansiedade para enfrentar no próximo fim de semana a maratona que é o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. Tarefa considerada nada fácil. Por isso, para ela, existem duas opções, estudar e estudar. Estudar tudo, tentar tudo que você vê nas aulas, chegar em casa, revisar, tudo direitinho, isso conta muito na hora do ENEM. O Exame Nacional do Ensino Médio é hoje a única porta de entrada para o ensino superior público. Este ano bateu o recorde de inscrições de 24% a mais do que em 2012, ou seja, quase 7 milhões e 200 mil pessoas devem comparecer ao ENEM. Mas nesta altura do campeonato, alguns pontos devem ser levados em conta. É assim, eu avalio o ENEM como uma caixinha de surpresa, né? E nessa caixinha de surpresa, a gente é muito batido a questão do tempo como algo fundamental. Quer dizer, já é recorrente em todas as entrevistas, em muitas falas de observadores, de orientadores em relação à questão de como fazer um bom ENEM, a questão da orientação do tempo. Quer dizer, é muito batido já os três famosos minutos para cada questão. Quer dizer, a gente tem orientado os alunos a prestar muita atenção na questão do tempo, que ele é fundamental. São 180 questões divididas em quatro linguagens durante dois dias. Ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e, é claro, a redação. Mas que no final conta mesmo o que você sabe, todos os conhecimentos, principalmente da atualidade. São questões divididas em nível fácil, médio e questões de nível mais alto, mais difícil. Então, assim, na hora de responder, o aluno tem que se atentar bem para essa questão. É melhor ele responder uma questão de nível fácil do que não responder uma questão de nível fácil e responder uma questão de nível difícil. Porque na hora da avaliação e na hora do resultado, o computador lê como que se aquele aluno que errou uma questão fácil e acertou uma questão difícil, ele, na verdade, chutou a questão difícil. Os acontecimentos e fatos recentes também têm grandes chances de serem discutidos na hora da temida redação. Em relação à redação propriamente dita, à parte escrita, tem algo realmente que ele tem que obedecer. Primeiro, dominar a língua padrão. Apesar de ter casos assim que algumas redações que tiraram nota muito boa, tinham erros gravíssimos, pontuação, acentuação, mas ela tinha um conteúdo muito bom. Um dos pontos fundamentais é a parte do conteúdo. O aluno tendo um bom conteúdo, tendo realmente o que argumentar, um bom raciocínio, o cruzamento de ideias, relacionar um fato histórico com algum fato atual, de uma forma assim bem relevante, uma ideia assim muito criativa. É um grande passo para ele tirar uma nota boa. Atenção redobrada durante as provas e muita tranquilidade podem ser aliados a todas essas dicas, que Karina vai tentar carregá-las consigo. Mas é tentar equilibrar, porque tem questões que tu pode fazer muito rápido e aí compensa um tempo com o outro, entendeu?